Boa tarde, hoje vou simetizar o que aprendi na página 327 do Manual Mensagens. Cesário Verde foi um poeta que nasceu no ano de 1855, na cidade de Lisboa. No primeiro texto desta página podemos perceber que Cesário se auto-intitulava como Pintor. Ganhou, portanto, este nome de poeta-pintor, uma vez que todos os seus quadros tinham muita da sua perspectiva. Podemos perceber ainda melhor isto através de um exemplo, o seu poema O Sentimento de um Ocidental, escrito no ano de 1880, no qual o sujeito poético deambula pela cidade de Lisboa e a observa. Ao longo do poema, o sujeito poético vai descrever a cidade através de apontamentos que permitem ao leitor perceber o que é que o sujeito está a sentir e por que espaços é que está a passar. Uma característica particular em Cesário Verde é que não se foca somente no lado de Lisboa, mas sim faz uma vista panorâmica de toda a cidade e, portanto, dizemos que a poesia se move com ele. Após a leitura do segundo texto, percebemos que Cesário Verde transmite, através da sua poesia, a realidade e nada lhe acrescenta. No entanto, muitas vezes surgem na sua poesia outras realidades distintas dessa. O sujeito poético tem, assim, um papel extremamente importante, uma vez que não só vê, mas imagina outras realidades. No poema O Sentimento de um Ocidental, o sujeito poético ao deambular pela cidade recorda-se de momentos em que Camões ainda era vivo, por exemplo. O sujeito poético, ao mesmo tempo que passeia pela cidade, observa, mas também interfere constantemente. E é por isso um sujeito observador moderno, que se observa a observar.